Boa tarde! Estou aqui na orla de Palipoera e uma coisa me chamou a atenção aqui no calçadão de Palipoera foi uma infestação aqui de caramujos ou esse cagou aqui na nossa parte aqui do calçadão está infestado vejam aí vou mostrar a vocês aqui vou aproximar a câmera para vocês verem a quantidade que tem aqui tem tem mais aqui ó outro aqui atrás tem mais dois e tem mais outro e aqui nesse corredor aqui onde passam os pedestres os ciclistas as pessoas que fazem cooper é está infestado aqui tem mais tem outro ali, outro ali aqui tem mais um, aqui tem outro, aqui mais outro, aqui também e olha aqui ó, tem mais veja aqui a quantidade que tem aqui ó olha ali ó, andando, aqui em cima esse galho mais ali no chão no coqueiro e está assim, olha aqui ó, nesse tronco desse coqueiro como está, olha aqui ó e são muitos centenas deles centenas deles centenas deles aqui ó, mais e tem muitos que já foram mortos por alguém que passa e pisa neles vejam aqui ó, vejam aqui, eu vou ali mais na frente para mostrar também outras outros tem esse coqueiro também aqui deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui no pé dele, aqui no tronco tem mais ali ó ali tem mais alguns, aqui também tem, aqui ó aqui ó, mais dois, ali tem outro para virar tem mais um tem mais um tem mais um e está aqui essa infestação aqui, não está até roendo aqui a amêndoa tem que botar aqui em outro tem mais um tem mais outro, outro ali, ali tem mais outro, aqui ó, veja quantos tem mais um e assim são e assim são olha a quantidade que tem aqui ó comendo a fruta que está no chão aqui ó aqui ó vejam aqui que situação o tamanho deles ali tem mais ó aqui tem mais ó aqui tem demais aqui ó como está está infestado a quantidade que tem olha aqui bem grande olha um grandão aqui ó outro ali mais aqui olha olha está infestado esses coqueiros está com a infestação terrível ali tem também está no tronco veja a quantidade que tem outro aqui ó grande está cheio tem muito rapaz acho que a prefeitura deveria é trabalhar nisso aqui né deve transmitir algum tipo de doença está cheio aqui ó o caminho ali que dá acesso na praia está tudo no meio do caminho e é né por isso por enquanto meus amigos é só só para mostrar aqui vou localizar aqui esse esse barco para o pessoal se situar melhor por enquanto é só uma boa tarde a todos